Olá rapagadinha, iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui para vocês, nesse lindo belo canal do China Vlogs Saindo agora e agora seis e meia, saindo agora e daí, Coronel Vivida, destinatário, uma entreguinha ali no Curitiba E não estamos sozinhos hoje, gurizada Olha só quem está indo com nós hoje Tá bom, gurizada, primeira viajada e juntamente o filhão, hein, viajada longe, né, já puxou pintinho comigo, já fomos ele e ele E hoje, quinta-feira, dia nove, estamos se botando para Curitiba, hein Vamos lá fazer uma entrega, estar legal e voltar de novo, hein, tá bom Então que vamos, amigo gurizada, acompanha os vídeos, próximos capítulos, aí vamos ver o que que está Agora já vai anoitecer, então não vamos gravar mais nada Mas amanhã já estamos lá no Curitiba, já gravei mais meus videozão E é isso aí, animadão, tanto eu quanto ele, primeira viajada Isso me faz lembrar do tempo que eu viajava com o meu velho, cara Eu já me emociono aqui, porque era uma época massa pra caramba Eu estava doido Descorpio, hein, gurizada, me dei uma engasgada, hein, mas De lembrar do tempo que eu viajava com o meu pai, hein Era muito legal o tempo, porque não corta mais Mas que nada, vamos que vamos, hein Olha, aliás, quero trazer meu pai junto comigo Nós já viajei uma vez com o Pafosa do Iguaçu no tempo da grada, lá na Corfinho Olha, vai subir pra São Paulo, algum lugar, e é hora que eu pegar o truque Pra trazer meu velhão junto Fazer uns videozão da Oura, tá bom? É isso aí, bora que bora, já vai deixando seu like, se inscrevendo e acompanhando nós, hein Demorou pra sair uns videos, postei uns 3 videos pra trás, hein Não sei hoje, meio dia, outro vai sair amanhã, outro vai sair sábado Aí tem que editar o mais um, pra postar, hein Essa viajada passada, hein, também fiz 5 entregas Não gravei nada, 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 nada A meio do animato Tinha um, tinha um não, acho que ainda tá O WhatsApp meio clonado, hein Dar pra passar a perna com os amigos meus, sorte Porque os amigos que pediram, a gente sabe, entendeu Não pede dinheiro, e os amigos de São Paulo Não tem dinheiro, mas graças a Deus, hein, tá tudo certo Ainda não consigo colocar minha foda perfil no WhatsApp Mas eu peço aí, esse vídeo, hein, vai ter isso aí, pra acompanhar a foto Beleza? Então vamos de vamo, né, Luizão? Sim Então já deixa o like, curta, comenta, compartilha Vai que vai, capital paranaense é o palco Era o mesmo? Era o começo do vídeo? É, tá bonito Daí, hoje, nessa parte E aí, nós já chegamos em Coletivo Estamos quase chegando, já faltam uns Uns quilômetrozinho Faltam uns 20 minutos pra nós chegar na entrega Antes da meia de uma garota, né 7 e 25 da manhã Já sabe como que é, né Isso que nós nem chegamos no contorno Ainda bem que nós vamos chegar no contorno No começo do contorno, já vamos Entrar as direitas Pegar o retorno e voltar Meu Deus É isso aí, gurizada Estamos chegando, quase chegando Quase chegando Viemos até o Máximos ontem Ali no Irati Paremos dormir Aguentava vir até pra cá? Aguentava Mas aí que nem diz Eu tô com a carga mais preciosa da vida, né A carga mais preciosa da vida A gente não pode se bloquear Vem de boa Vem de boa Ainda vamos chegar ali antes das 8 Que abre as 8 horas só Aí Já começou a muvuca Por quê? Tudo por causa do radar Muito caro, muito caro Eles seguram demais Radar de 60 passa um a 20 Daí ó o que que acontece aí, ó Começa a muvuca Mavuca, muvuca, muvuca Deus e livre Deus e livre Deus e livre Acho que nada Vem que vem Vem porque nós vai Cadê-se, meu Deus Policinha, né Onde é que nós chegou já? Na empresa Na empresa pra descarregar E quem é que vai ter que ficar nessa linha de espera sozinho Esperando pra descarregar? Estamos aí bem do ladinho De 277 Contorno aí, ó Esperando dar 8 horas pra levar a nota E daí vê se já entra pra descarregar Ele vai ter que ficar ali nessa linha Mas faz parte Falei pra ele quando eu ia com o pai Às vezes eu já fiquei sentado meio fio Que nem se a linha não tinha Aí pelo menos tem uma salinha Um cafezinho, uma aguinha Fica de boa Deve ter um banheirinho pra dar uma mijadinha Sorte que ele não filmou, pesado Eu tava de calção e chinelo Tive que me trocar aqui, ó Do lado da pista aqui, ó Tem que entrar de calção E de calça E sapato fechado Ah, que não é fácil O bicho já tá no café da manhã Aí comendo um salgadinho Mãe do guarda Põe não sabe porquê Que tá nesse tamanho, né? Hã? Depois que já dá 8 horas Eu já levo lá a nota Na Buller Buller Sei lá como é o nome dos troços ali E daí nós já descarregamos Ou esperamos um pouco E daí viemos o que eu vou fazer, né? O cheio tá doido É nóis que brilha E aí? Como é que foi ficar com o guarda? Na salinha de espera? Tá bom Temos vazio os óculos já, gurizada Correndo lá em busca do isopor pra carregar E portáfego correndo pra casa De noite nós estamos em casa Vamos no Burger King, ó E aí no McDonald's Vamos ter que ir lá torrar o dinheiro da viagem do McDonald's Vamos lá Quando eu vou aqui Vamos gravar pra vocês O homem já tá explorando aí, ó Já estamos aqui na termoteca Carreguei sexta-feira passada E estamos esperando pra carregar Falei pra ele Tempo que eu era mais velho que ele, né? Eu acho Que eu viajava com o pai nos caminhãozões desses aí, né, pai? Deus, eu li o baguado nos caminhãozões, ó Dormia em doida nessas gabininhas, velho, hein? Cê tá doido, gurizada Esse aqui é 11h16, na verdade Como é que é dentro isso? Não sei se tá pra ver alguma coisa Tá trancado com certeza, negão Desça daí que eu já vejo se tá aberto ou não Ah, tem que tirar você daqui? Tá trancado? Não aí, não aí Vai lá pra trás, lá pra trás, homem Tá louco? Os caras veem aí já dá uma mijada de nós Cê mija aí e os caras mijam de nós Cê tá doido, gurizada? Estamos aí esperando aí Pra carregar Não tem ninguém Daqui a pouco já chamam nós Vamos separar com certeza ali os isopor É 10 minutos a carregada com a maneta E nós já Já se bota Já se bota Já se bota Depois eu volto aí Depois eu vou levar esse louco no McDonald's Cê vai o frete, mas O dinheiro da comissão não manda nada O que importa é ver esse louco aqui, ó Olha aqui Esse cara feliz aí Chega tá triste Nós já pegamos uma Engarrafamento aí Uma Como é que é que fala? Um caminhão se enrolando É, um caminhão se enrolando Aí pra frente, hein O bichão velho tava triste Desanimado Que nós não chegávamos nunca, né No lugar que ele quer ir Eita, velho Agora pipou pro cruzado Quando nós vinhamos de lá pra cá Passamos pela bicudinha Não sei se todo mundo assiste Eu conheço Pela bicudinha do Olha, Jesus Do Murilo Rebaene Murilo Rebaene Ó, o radar morte vai falar Vai atrapalhar meus vídeos Ó, aqui quem quiser vai pra Porto União Aqui você lá é pra ter branco também Se quiser Vai lá por Porto União Agora eu não sei se era mais lá pra trás Que nós vimos a bicudinha do Do Murilo ali Do canal do Murilo Ou se era mais pra lá Você que tava encostado ali Nem sei se ele que trabalha Eu só tava fazendo os vídeos também Cê tá doido Agora daqui a pouco nós chegamos ali Olha aqui, ó Daqui um pouco nós chegamos Nós chegamos Ó, a bicudinha verde Falando em bicudinha Logo nós chegamos, tá bom, gurizinho? Então Bora, 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 bora Bora, 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 bora Chegamos aonde? Mas de novo? Aonde que nós chegamos? Mas tá me tirando, né, homem? Toda hora que vai falar Burger King é Burger King Agora vamos lá, então É isso aí, gurizados Vamos gastar todo o dinheiro da comissão lá Não vai sobrar Ninguém pra pagar A internet Ou nem é tão caro assim O McDonald's também, né? Ela tem a van ali O madeiro O madeiro tá com cheiro pão O Mc Donald's Que tá bufando de gente Ai, Eduardo Vamos lá Vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá O que, tá bom, tá? O que, tá bom